O CRC Espírito Santo levou 23 palestrantes e panelistas para o palco da 24ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Espírito Santo e 5º Seminário das Empresas de Serviços. O evento aconteceu de forma híbrida. A parte presencial foi na cidade de Aracruz, mas também houve a transmissão ao vivo. Algumas correções começaram a ser relacionadas principalmente com o advento profissionalismo desses modelos. A qualidade das palestras, o conhecimento, o network que sempre a gente consegue obter nos eventos que o CFC e os CRCs promovem. E justamente que é uma das funções princípuas nossas, oferecer educação continuada. Então, num país que vive constantemente em mudanças, mudanças legislativas, agora com a reforma tributária, é importantíssimo nós termos evento dessa monta para levar conhecimento aos nossos profissionais e dar mais qualidade aos serviços prestados pelos contadores do Brasil inteiro. Conteúdos diferenciados, como crédito de carbono, ESG, inovação, contabilidade pública e gestão contábil, mexeram com o mindset dos participantes. Nós seremos expostos a muito mais mudanças, numa velocidade muito mais alucinante do que todo mundo que veio antes da gente. Então, nós somos adultos inéditos. Nunca houve adultos iguais a nós. E eu também gosto muito de dizer que nós estamos na adolescência do futuro. A gente vive um período adolescente. Eu faço assim, que o século XX era vertical, o século XXI é horizontal. Então, a gente vive duas épocas simultaneamente. Que nem um adolescente, que vive um pouco na vida adulta e um pouco na infância. Então, essa simultaneidade de duas eras torna o adolescente uma pessoa complicada, né? Mas depois passa. Eu acho que nós estamos vivendo uma era complicada, mas vai passar. A gente trazer novos temas no evento, né? Que temas atuais, como ACD, como sustentabilidade, como governança. E, claro, aos contadores públicos, levar uma discussão acerca aí de toda a prestação de contas que a gente tem que fazer e toda a contabilidade pública atual no Brasil. A feira do evento cumpriu seu papel, gerando networking, intensificando os relacionamentos e, claro, gerando negócios. Foi um evento dinâmico, foi um evento diferente, descontraído, com um ambiente aconchegante, onde nós tentamos levar ao profissional da contabilidade, a todos que participaram, né? Com tranquilidade aí, um ambiente de negociação, de network e troca de experiências. Queria aproveitar essa oportunidade, que o Continuos aqui está nos cedendo, agradecer a todos os nossos patrocinadores. Sem vocês, gente, esse evento não seria possível. A todos os participantes e a toda a equipe que trabalhou com a gente. Pessoal do CRC, CRC Rio de Janeiro, Conselho Federal de Contabilidade e, claro, ao ContiNews, que está aqui com a gente nesse evento. Obrigada e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.